Antes de prosseguirmos com a notícia, gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e ative as notificações. Agora vamos à notícia. Samuel Venâncio antecipa Ronaldo, crava, saída de xodó da torcida do Cruzeiro e vaza bastidores da decisão. O jogador fez parte da campanha campeã da Série B e foi peça importante no acesso da equipe celeste após três na segunda divisão nacional. Mais um jogador que fez parte da campanha de 2022 está de saída do Cruzeiro. Em vídeo publicado em seu canal do YouTube, Samuel Venâncio deixou claro que Edu não deve mesmo ficar no Raposa. A tendência é que ele seja negociado e não faça parte do elenco comandado pelo treinador português Pepa. As informações trazidas pelo setorista celeste são de que apesar de ter contrato até o fim do ano que vem, por uma avaliação ele não deve fazer parte. Existe a possibilidade dele ser emprestado novamente ou negociado de forma definitiva na próxima janela de transferências. Sobre os bastidores da decisão, internamente aconteceu uma avaliação, que contou com a participação de Pepa e sua comissão. E segundo Venâncio, o acordo foi de que Edu não deveria fazer parte do elenco celeste para a sequência da temporada. O centroavante teve uma passagem marcante no clube e foi artilheiro do time em 2022, quando finalmente conseguiu o acesso para a Série A. Vale destacar que no momento, o elenco da Raposa conta com duas opções para ser o camisa 9. São eles, Gilberto e Henrique Dourado. O grande problema é que nenhum dos dois vem entregando bons números e já vem sendo contestado por alguns torcedores. Nas redes sociais, alguns cruzeirenses sinalizaram a vontade de que Edu voltasse ao time e fosse até titular no lugar dos dois que estão no elenco. Caros torcedores, queremos saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Comentem abaixo e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perderem nenhuma atualização da nossa equipe. Agradecemos pela sua presença e até a próxima!